Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Espero não ter estourado o tímpano de ninguém. Eu confesso que as vezes eu acho que vou estourar o tímpano de vocês e eu não estouro. Quando eu acho que eu não vou estourar, eu estouro. Enfim, sempre uma grande córgula ter esse microfone aqui. Mas como é que vocês estão? Boa quinta-feira, tá chegando o final de semana aí. Tá chegando o final de semana importante, que acaba sendo um final de semana de estreia no campeonato brasileiro. Então, não é qualquer final de semana, gente, que acaba de vir de um final de semana que não teve nada de furacão. Jogou de São Paulo, sete da noite de um domingo. Não é um dos programas mais atrativos esse final de semana. Mas é o que tem pra hoje, irmão. O que tem pra hoje, aí vem São Paulo, The Strongest, na quinta que vem, se eu não me engano. E Galo, em casa, também pela segunda rodada do campeonato brasileiro. Então, é uma sequência intensa aí de jogos pro furacão. E o furacão precisa reagir logo, né? O Atlético que não perdeu, mas vem com o resultado negativo da Venezuela depois dessa estreia da Libertadores. Tem tudo pra conseguir resultados melhores. Mas pra alguns torcedores e pra alguns membros da imprensa, que eu acho que eu posso me incluir nessa lista, pro Atlético reagir de vez na temporada e brigar pro que realmente precisa, ter que rolar uma mudança no comando técnico, né? Não uma comando, uma mudança no comando técnico. Roberto Valentim, tem que deixar esse cargo tão importante. Porque se pra Mário Celso Petralha, treinador, não vence jogo, pra Thiago Marquezine vence jogo, eu baca a cete, cara. Vence jogo demais, 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 demais. Não vou vir com uma pergunta polêmica. Mandar um abraço aí pra KTO, pra galera que tá usando o código do três pontos lá pra ganhar um dinheirinho. Mandar um abraço pra Evolução Pisos. Diz o Alberto Valentim. Quem vocês acham que fez um trabalho melhor no Atlético? Porque vamos fazer uma breve lembrança, uma breve retrospectiva do trabalho do Alberto. Alberto chegou no Atlético num momento conturbado da temporada passada, num momento que o Atlético se via ali meio sem saída. O que vai acontecer depois da saída do Alberto? O Alpuri não queria ficar no comando. Muitas dúvidas. Mas talvez o time tenha pego o caminho mais aleatório possível que foi a contratação do Alberto Valentim. Que eu ainda não consigo entender quem bateu na porta do Atlético. Ele falou assim, puta, Petralha, Alpuri, o que vocês acham do Valentim, mano? De verdade, assim, eu não acho que essa ideia veio do Alpuri, mano. Não acho que essa ideia veio do Alpuri. Puta, vamos trazer o Valentim, pô. Porque uma ideia muito fora da caixinha, mano. É uma ideia muito fora da caixinha, tá ligado? A gente já falou sobre isso em outro vídeo aí. Mano, inacreditável o Alpuri ter aceitado essa ideia, né? Acreditável o Petralha ter aceitado essa ideia. Mas é mais inacreditável ainda o Valentim ser técnico do Clube Atlético Paranaense. Isso eu acho, porra, que beira loucura, mano. Que beira loucura. Mas beleza, chegou lá, o time já tava na final da Sul-Americana, se eu não me engano. Já tinham rolado os confrontos contra o Perol. Já que o Valentim só treina a final, né? É um campeão de um jogo só. Ganha a Sul-Americana. É um passo importante dentro de toda essa trajetória. O Valentim é campeão internacional com a camisa do Clube Atlético Paranaense. Tem alguns times da cidade que não tem título internacional, o Valentim tem. Tem alguns times que são considerados grandes do Brasil, que não tem título internacional. O Valentim tem. É um Valentim que passa por um Flamengo. Tá ligado? É um Valentim que passa por um Flamengo. É um Flamengo ali que, cara, era um time muito forte naquele momento. Ah, com o Renato e tudo mais. Mas já era um trabalho muito estabilizado e passa se impondo. Desde o jogo da Arena Baixada, onde a gente vai buscar o resultado, acaba tomando golzinho no final. E a gente vai falar sobre isso. Mas acaba se impondo um 5x2 no agregado contra o Flamengo. Nome eliminatório, que ninguém tinha muita esperança. É muito significativo. Briga pra não cair no Campeonato Brasileiro. Briga pra não cair no Campeonato Brasileiro por resultados ruins em sequência. E nessa briga aí, ele tem muita responsabilidade. Tem muita responsabilidade. Eu acho que o vestiário do Atlético, essa áurea vencedora do clube, conseguiu estabilizar nas principais brigas. E manter o Atlético vivo contra o Flamengo, contra o Bragantino. Eu acho que a falta de capacidade de manter o time focado no Brasileirão do treinador. O treinador é um gestor. Os jogadores respondem ao treinador. Então ele precisa manter todo mundo ali mais ou menos ligado. Mas não foi isso que o Alberto conseguiu. O Atlético foi escapar de verdade. Era a penúltima, a última rodada. O que é uma vergonha pro elenco que o Atlético tem. Pro início de campeonato que o Atlético fez na temporada passada. Nesse ano, todo mundo sabe, né, mano? Um vice da Recopa. Eliminado pelo Cuxa no Paranaense. Começa mal a Libertadores. E só desculpas. São postes em prática, né? Ah, mas não tem o elenco completo. Ah, mas a arbitragem não ajudou. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Se eu pudesse dar uma nota pro trabalho do Alberto, eu acho que eu pensaria numa nota 5. Menos, né? Uma nota 4, 3. O Diniz era outro caso, assim. O Diniz, eu acho que acabou virando um trauma pra torcida do Atlético. Porque foi um cara que começou bem. Assim, o Diniz teve melhores momentos no Atlético, comandando o Atlético, do que o Alberto. Calma. Por mérito dele. O Alberto foi campeão internacional. O Diniz não chegou nesse ponto, apesar de ter feito parte ali da campanha da Sul-Americana de 2018, né? Já naqueles confrontos contra o News e tudo mais. Onde o Diniz saia elogiado, né? Mas, se a gente pegar os jogos contra o News, o jogo contra o São Paulo, a estreia contra a Chape, sabe? Jogos dessa gestão de Luiz. A gente vai ver um Atlético... Até mesmo aquele empate contra o Grêmio, cara. Até mesmo aquele empate contra o Grêmio. A gente vai ver um Atlético competitivo ali. A gente vai ver um Atlético com uma certa ideia. Sabe? É que depois as coisas examam de uma maneira inacreditável e o time chega com um aproveitamento pior que o Alberto. Mas, se a gente for falar... Putz, quem conseguiu botar mais sua marca dentro dos trabalhos? O Diniz ou o Valentim? Cara, eu respondo com toda a tranquilidade do mundo que é o Diniz, cara. Respondo com toda a tranquilidade do mundo que é o Diniz, assim. O Diniz tem muito isso. De dar um lado autoral, né? Nos seus trabalhos, tanto no Fluminense como no São Paulo. Até mesmo no Santos. Às vezes esse lá do autoral é um time frágil que não ganha de ninguém. Às vezes é um time competitivo. Meu próprio Flú, ele não ganhava de ninguém, mas fez um timezinho competitivo ali. Potencializou muita gente. Algo que o Alberto não consegue fazer também, né? O foda é que o Diniz inventou muito no Atlético, mano. Acho que é o grande trauma, assim. Como o Diniz inventou no Atlético, era Carlito de meia, Bruno Guimarães de zagueiro. Comenta aí, mano. Qual foi a improvisação mais bizarra que você via o Diniz fazendo no Atlético. A lista é grande. A lista é grande. Mas eu acho que também a diretoria do Atlético, ela não pode estar segura por tudo que aconteceu em 2018. E o que eu quero dizer com isso? A diretoria do Atlético, ela não pode ficar tranquila com a mudança que aconteceu em 2018. Porque saiu o Diniz, e entra um tal de Thiago Nunes, que eu não sei o que ele fez. Eu não sei que mentira ele contou ali no vestiário. Sei que tem muitos cornunistas ainda aqui que assistem o canal, mas... Cara, vamos ser sinceros. Vendo o que o Thiago Nunes fez pós-atlético, me dá uma dúvida, cara. Me dá uma dúvida. Qual era o verdadeiro Thiago Nunes? O verdadeiro Thiago Nunes era o verdadeiro campeão, um time que conseguia se empurra, era o treinador que buscava boas soluções. O verdadeiro Thiago Nunes é esse aí. Um técnico que não traz muita coisa, cara. Ganha um joguinho aqui, ganha um joguinho ali. Sempre de maneira muito defensiva, de um jogo muito feio. Aproveitamento ridículo no Grêmio, aproveitamento ridículo no Corinthians. Meio bizarro. Assim, é até plausível a gente acreditar na velha história da maldição, né, cara. É até meio plausível a gente acreditar na velha história da maldição. Putz, será que não existe uma maldição mesmo? Porque a queda foi muito brusca, cara. A queda foi muito brusca. Então, quem foi o pior para o Atlético? O Diniz ou o Valentim? Assim, é difícil falar. É difícil falar. Mas se eu pudesse escolher um para estar no comando do Atlético hoje, talvez eu teria um pouquinho mais de esperança no Diniz, cara. Pela maneira de ver o jogo, pelos trabalhos que já fez. Porque o Diniz tinha alguns trabalhos, né, que justificavam um pouquinho ele. O Diniz tinha um trabalho no Aldax, que era bom, sabe? Talvez só esse também. Mas tinha um trabalho no Aldax, que era bom. Quando ele foi para o Oeste, se eu não me engano, na Série B, já foi um trabalho bem aqui, hein? Mas hoje o Diniz se justificou mais na carreira, né? Principalmente o trabalho no São Paulo. Enquanto o Valentim, zero. Mas o foda do Diniz é potencializar jogador. O que o Valentim, zero, sabe? Então, que nível o trabalho do Alberto chegou, cara? Que nível o trabalho do Alberto chegou? A gente vendo mais qualidade no trabalho do Diniz, numa carreira do Diniz, que é um cara considerado um dos piores treinadores da história do clube atlético paranaense, assim. Senão o pior pré-Alberto. Não, o pior é foda. Tiveram outros bem ruins, tá ligado? O Pedro Alvo Batista, que eu acho que é um treinador assim, que tem alguma coisa ali, fez um trabalho bem ruim no Atlético. Casimiro Miorra, enfim. Existem escolhas bem contestáveis do Atlético pra esse comando, sabe? Ah, Thiago. O Alberto tá pra ser demitido, né? Você falou isso tudo. O Alberto tá pra ser demitido. Vai ter que rolar uma pressão muito forte do conselho, igual aconteceu com o Diniz, naquele momento de parada pra Copa. Petralha é teimoso, velho. Petralha é muito teimoso. Muito teimoso. Um grande gestor. O maior híbrido da história do clube atlético paranaense. Mas não deixa de ser um puta de um cara teimoso, tá ligado? Então, isso cria algumas situações, assim, alguns desgastes. Eu nem sei se eram pra ser criados, mas, no final das contas, são criados, né? Alguns desgastes, assim, realmente consideráveis nessa gestão dele em frente ao Atlético, assim. Algumas cobranças já começam a aparecer nos bastidores. A gente já conversou nisso antes. Mas não cobranças a um nível do que foi ali depois daquela sequência de 20% ou 25% de aproveitamento no Diniz no Campeonato Brasileiro. Aí fica a pergunta. O que tem a acontecer pro Atlético olhar pro Alberto e ver que não é um cara de futuro? Tô fazendo esse vídeo até um pouco pra baixo, porque, assim, desanima, mano. Desanima. A gente que acompanha o dia-a-dia do clube infelizmente desanima. Não dá mais pra acreditar em... apoio interno. Não dá mais pra acreditar. Não é mais o suficiente. Óbvio que é muito importante, mas não é mais o suficiente. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É nóis. KTO e Evolução Pisos. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Valeu. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.